Estamos de volta ao vivo para toda a região, recado para você que é morador de Araçatuba, falta apenas uma semana para quem tem dívida com a Prefeitura e quer acertar as contas, até está devendo, mas quer regularizar, tem que aproveitar e ter uma oportunidade. O repórter Márcio Adalto está na Prefeitura e ao vivo tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você, quase boa tarde, né? Me diz uma coisa, tem desconto para quem antecipar esse pagamento, para quem acertar as contas? Tem sim, os descontos podem chegar a 100% dos juros e multas. Casa, grande bom dia a você, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o SBT Interior. Bom, a Prefeitura concentra esforços justamente para dar a chance da população acertar os impostos atrasados. IPTU, ISS, entre outras taxas, tem até o dia 31 de agosto, né? Falta aí uma semana para eles entrarem nesse programa do REFIS, que justamente está dando a chance aí para acertar as dívidas com a Prefeitura. Sobre isso, eu converso agora com o secretário da Fazenda, que vai nos dizer que, Josué Lima, muito obrigado pela sua participação. Essa é uma ótima chance para a negociação? Sem dúvida nenhuma, boa tarde. É uma boa chance para o contribuinte ou até não contribuinte, que tenha qualquer tipo de tributos ou qualquer tipo de débitos, de dívida, enfim, com o município, para aproveitar esse programa, que é o REFIS, e vir negociar. A dívida ativa da Prefeitura gira em torno de 300 milhões justamente por conta desses inadimplentes. Como que está a movimentação aí? O pessoal está procurando para acertar a situação? Exatamente. A nossa dívida, o nosso estoque, hoje, gira em torno de mais ou menos 300 milhões. Desse total, 120 milhões é de IPTU e o restante de ISS e outras taxas. É, a procura está sendo bom, está sendo o esperado, e acreditamos até que vai superar um pouco do esperado. Nós temos, até o momento, cerca de 22 milhões de termos já firmados. Desses 22 milhões, nós já recebemos à vista quase 6 milhões. Então, realmente, é aquilo que a gente estava planejando, aquilo que a gente estava esperando. Quem está devendo, o que tem que fazer para regularizar? Tem que procurar o Atende Fácil, que fica lá na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, e lá tem o pessoal treinado para recebê-los, e assim, colocar para vocês toda a situação, tudo o que é, tudo o que estiver dentro do programa do Refis, para poder fazer esse ajuste, enfim, firmar o Refis. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que é até o dia 31 de agosto, e todas as informações estão disponíveis aí no nosso portal sbtinterior.com. Eu volto com você, Casa Grande. Tá certo, Márcio Adalto. O importante é o seguinte, quem está devendo vai lá e paga, mas a Prefeitura tem que aplicar muito bem esse dinheiro a favor do cidadão, claro, de quem mora em Aracatuba. Obrigado, bom dia para você e bom trabalho.